Porque música é música, ela ultrapassa as dimensões daquilo que é uma grande fonte universal de onde provém o som. Ela tem que ser repartida, vivenciada por todos. Só a partir de então é que nós vamos poder dizer, bom, a música aqui tem M maiúsculo. É muito legal ver tanta gente, todas as salas cheias, filas em todos os lados. Eu sou muito jovem, então vir aqui pela primeira vez é uma coisa absurda, de tanto conhecimento, de tanto conteúdo, de tanta gente legal. A gente sempre tem que estar aberto para aprender novas coisas, para conhecer pessoas. Trazer o novo e poder contar para as pessoas e dividir experiências. O lugar onde mais se encontra talentos da indústria, de diversas indústrias. Se ampliou o debate para temas muito importantes. A gente falar do quanto que a inclusão, ela proporciona que as pessoas sejam mais criativas, que as pessoas sejam mais elas. Esse é um momento histórico, ver o tema ser debatido num evento grande como esse. Que é o fortalecimento de uma cadeia que eu chamo de afeto, afetar e ser afetado. A gente é definido pela nossa cultura, pela nossa criatividade, pela alegria do Rio de Janeiro. Isso aqui celebra exatamente esse tipo de cultura, né? Então, viva o Rio to see. E o Rio to see é o lugar. Vem! 3, 2... E o Rio 3, 2... Obrigado.